Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E hoje nós vamos almoçar canja. Pessoal, aqui eu tenho coxa e sobrecoxa. Já tá escaldada, pessoal, porque eu não como frango cozido ou canja ou qualquer... só assado porque eu não escaldo. Quando é assado eu não escaldo porque resseca o frango. Mas qualquer tipo de frango cozido eu gosto de escaldar. Então tá. Aqui nós temos um quilo de coxa sobrecoxa. Aqui eu tenho uma xícara de arroz já lavado. Aqui eu tenho cebola, alho. Aqui eu tenho quatro dentes de alho, eu amasso no pilãozinho, gente. Já mostrei pra vocês que eu gosto de usar o pilãozinho. Caldo quinó galinha, uma pitada de colorau, uma pitadinha de sal porque já vai o caldo quinó, coentro e pimentão. Vale lembrar, gente, que o tempero é a gosto, tá? Porque tem gente que não usa tempero verde no... na canja. Mas eu gosto, sou nordestina, eu gosto muito de tempero. Vamos lá, pessoal. A gente vai colocar o mínimo de óleo aqui. Um pouquinho porque a coxa já é meio que gordurosa. Tem gordura a coxa. Vamos lá. Agora nós vamos colocar a cebola. Queimar um pouco a cebola, queimar a torrata, vocês entenderam, né, pessoal? Fritar um pouco a cebola. Em seguida, pessoal, coloca o alho. Fritar bem. Estão vendo, pessoal? Agora nós vamos colocar o colorau e o sal. É muito fácil, viu, pessoal? Torramos bem. Agora nós vamos colocar a coxa e sobrecoxa. Pessoal, eu uso coxa e sobrecoxa. Eu nunca posso me falar que se faz canja com outra carne, mas não sei. Eu faço com coxa e sobrecoxa. Mistura bem, pessoal. Ai, que cheiro, cheiro bom. Agora, pessoal, vamos colocar o restante do tempero. Prontinho. Uma delícia, viu, gente? É muito rápido. E põe. Maravilhoso. Mas tem gente que não gosta. Agora, pessoal, vamos colocar o arroz. Cada um tem uma forma de fazer. Eu passo a minha canja assim, tá, pessoal? Agora, gente, o segredo maior está aqui. Não podemos colocar muita água, porque corre o risco de subir na panela de pressão, gente. Olha, eu estou colocando a mesma medida que eu medinho o arroz. A mesma medida não, gente. Estou colocando mais ou menos umas duas, três xícaras de água. Ó, pessoal, tá vendo a panela de pressão? Está ficando mais ou menos aqui de água. Agora, pessoal, nós vamos colocar a pressão. Depois que abrir a fervura, gente, deixa de três a cinco minutos. Voltamos com nossa canja. Ó, pessoal, já tirei a pressão. Ó, pessoal, eu só vou pedir pra vocês que, de preferência, deixe a pressão sair automaticamente. Porque eu tenho medo que a sopa, ela tem facilidade de estourar, entendeu? A panela. Então, ó, automaticamente, vocês deixam a pressão sair sozinha, tá? Só isso que eu vou pedir pra vocês. Agora, olha, eu deixei cinco minutos, pessoal, fervendo. Cinco minutos no máximo. Olha como fica. Só que, agora nós vamos colocar, ah, o tanto de água desejada. Vamos colocar. Colocar bastante água, viu, pessoal? Em seguida, nós vamos deixar ferver por mais uns dez minutos. Agora, eu vou ligar o fogo. E não coloca mais pressão, pessoal. Agora, ela vai ferver por uns dez minutos sem pressão. Vamos ver se é canja no frio. Ó, não vou colocar pressão. Vou tampar, porque tem que tampar. E vamos esperar ferver por dez minutos. Vamos finalizar nossa canja. Pessoal, deixei ferver por mais dez minutos. Fora da pressão. Agora, nós vamos ver como ficou nossa canja. Vou colocar só um pouquinho aqui pra vocês verem, tá, pessoal? Dá um friozinho aqui. Olha como ficou nossa canja. Pessoal, vale lembrar que eu precisei colocar um pouquinho mais de sal, tá? Mas aí fica a gosto. Eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes, tá? Vale lembrar também que os temperos é a gosto. Tem gente que não gosta com tempero verde, tipo salsinha, coentro, cebola. Eu coloco porque eu sou nordestina e eu gosto, né, gente? Olha como ficou nossa canja. Vou tentar provar com vocês. Gostaram, gente? É muito fácil. É muito bom. Muito bom. Eu tenho um irmão que ele não gosta de canja, viu, gente? Gente, é muito bom isso aqui. Passam aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, meus inscritos. Obrigada e obrigada. Tô em rumo a meus inscritos. Pessoal, deixem like, se inscrevam. Quem gostou, deixe like. Quem não gostou, deixe dislike que também me ajuda, sabe? Me ensina. E é com vocês que eu tô aprendendo, tá? E até a próxima receita. Amo vocês.